Neste Mãos à Obra, vou dar uma dica lá para casa. Esta casa aqui está-me a irritar um bocadinho estes pilares todos, não é? Temos uma casa muito recortada, com uma estrutura que não é nada fácil. Já dei uma ideia no quarto dos pais para disfarçar o pilar com gesso cardenado. Neste quarto decidi fazer uma coisa um bocadinho diferente. Para esse efeito, nós aqui temos dois planos. O plano atrás, que é o da parede principal, e depois temos aqui o plano do pilar, que sobressai um bocadinho. Vamos criar aqui uma ilusão de óptica, criando um padrão, de maneira a tirar um bocadinho esta intensidade, a fazer com que isto tudo pareça um padrão único e vai parecer que toda a parede está no mesmo plano. Para esse efeito, fui ao do Hammerland. Trouxe umas ripas em pinho, já vieram cortadas à medida, e vamos colocar, fazer um padrão, neste caso vai ter uma métrica de 30-10-30-10, e vamos colocar desde o início do pilar até à ponta da parede. Como vai criar este efeito quase de papel de parede, uma pessoa quando olha, já não vai sentir tanto o pilar, ele vai ficar disfarçado com estas linhas verticais todas. Fiz-me entender. A Rita, eu entendi perfeitamente. A Rita, de facto, cria magia. Eu, de facto, percebi, e as pessoas lá em casa também vão perceber quando a gente começar a fazer, que a coisa mais simples de fazer é isto. Com estas ripas, vamos fixar à parede. Vamos utilizar um prego líquido e um prego só para suster um pouco a parede até a cola secada. Depois é só a Rita dizer assim, olha, quero xixi, xixi, xixi... Vamos dizer da métrica, não é? Fazemos a parede toda igual. Exatamente. Por fim, é muito importante para dar esta ilusão d'ótica, pintarmos tudo da mesma cor, tanto as ripas como a parede. Neste caso, vai para verde. Vamos a isso? Vamos à obra! O acabamento neste trabalho é fundamental. Apesar das madeiras já virem aplanadas, elas têm sempre um defeito e a lixa vai acabar com este despeito e vai ficar completamente lisa. Está viu, Rita? Passa lá o dedo, olha lá. Fogo impecável! Espetáculo! O primeiro passo é realmente riscarmos a parede. Aquela métrica que andámos a planear, e neste caso eu até falei há pouco, o que foi 10, 30, 10. Exato. Temos que marcar toda da parede. E é mesmo arriscar a parede. Exato. Por isso é que a gente está a usar o nível. Porque se a gente não usar o nível, o que é que vai acontecer? Isto vai ficar tudo torto. E este nível serve exatamente para nós aprumarmos todas as ripas até ao fundo. Ficar mesmo direitinho. Exatamente. Como viram, apliquei aqui a cola um fiozinho fininho por aí abaixo. Isto porquê? Porque a madeira também é leve. E como não vai fazer estrutura nenhuma, não tem necessidade de aplicar grande quantidade de cola. Portanto, nós aplicamos só um bocadinho. Está a ver? Olha, só assim uns fininhos. Sim, sim, estou ouvindo. Ela ficou com uma base muito curtinha. Agora chegamos à parede, encostamos, e com um pregozinho, vamos aplicar pontualmente em determinados estilos. Para não mexer. Para não mexer. E ao fim de duas ou três horas está seco. Vamos dizer isso? Vamos dizer isso. Tchau. 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 Tchau.